Se a fé é crer naquilo que você não vê Então tenho a fé que todos que partiram conseguem me ouvir a partir das minhas melodias Pra nós sempre foste e serais o irmão, pra eles eis um simples marginal Aquele arruaceiro que pausa no beco dia e noite a tirar rabão Mas quem te conhece sabe que antes não gostavas confusão E eu trouxe a contradição pra aquele que te chama ladrão Lembro das nossas vivências no bairro Amilca lá na missão Hoje eles conhecem Mirola, aquele que eles chamam ladrão Mas eu conheço Mirola, aquele que gostava desse pulão no futeboleiro nosso central Todo mundo tem seu defeito nesse momento, só falam disso Esqueceram teu lado bom que nos bodas ficavas no portão, evitando assim a confundição Teu nome já era big, isso até já não tem como negar Pois até tinham vergonha de contigo pausar Mas na confundição diziam teu nome pra se safar No califa vou perguntar se quem te matou ainda vai respirar No chubete puto cheia essa cicatriz, quem vai tirar? Deixaste a criança sem pai, assim só vai crescer a te imaginar Sabes que conselhos nunca faltou? Brigávamos e se entendíamos, aqui sempre reinou respeito Acredita na tua partida, Ernest Bonitão e eu também não aceito E Maria tá lamentada, deixaste um vazio no seu peito Apesar dos apesar, sempre te guardaremos no peito Stunny Beat, City A, os Dia Chic, o Toninho do Pan, os Negres, o Luma do X, o Copa, os Lerican Vão, vão queixar Eu não sei se existe um paraíso, você vive isso aqui na terra Tá bem que nunca temos paz, mas também não precisa muita guerra Mais um se foi, coração dói Mais um se foi, coração dói Só me resta a chorar, sei que não vai voltar Só me resta a chorar, sei que não vai voltar Mais um se foi, coração dói Mais um se foi, coração dói Não sei se existe um paraíso, você vive isso aqui na terra Tá bem que nunca temos paz, mas também não precisamos da guerra Mais um se foi, coração dói Mais um se foi, coração dói Só me resta a chorar, sei que não vai voltar Só me resta a chorar, sei que não vai voltar Mais um se foi, coração dói Mais um se foi, coração dói Mais um se foi, coração dói Mais um se foi, coração dói